Olá, bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercícios da prova do Enem de 2022. E a questão que a gente vai resolver agora traz o enunciado o seguinte texto. Em janeiro de 2013, foram declaradas, daí tem a quantidade de admissões, e daí tem uma outra quantidade de desligamentos no Brasil. Ou seja, foram criadas, tem um saldo aí, uma diferença de 28.900 vagas de emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Segundo o CAGED, o número de vagas criadas em janeiro de 2013 sofreu uma queda de 75% quando comparado com o mesmo período de 2012. De acordo com as informações dadas, o número de vagas criadas em janeiro de 2012 foi... Então vamos lá compreender o que esse problema está trazendo aqui pra gente. Isso que você deve estar sentindo agora é uma coisa muito normal quando a gente tenta fazer uma questão do Enem. Tem tanto dado aí, será que tudo isso era necessário? Talvez não, né? O Enem, um dos eixos cognitivos da prova, é chamado de selecionar. Ele quer saber se você realmente tem essa condição, essa competência de pegar o texto e falar, bom, isso não vai ser útil, isso não vai ser útil, isso vai ser útil, isso eu vou usar, isso eu não vou usar. É de propósito, ele está te testando nisso também, tá bom? Então não fique angustiado se você falar assim, mas como eu não vou nem usar aquele dado? E aí a gente acha que a gente está pegando uma resolução errada e não está. Era um dado que não estava ali pra ser usado mesmo. Porque ele dá o número de admissões e o número de desligamentos e fala, ou seja, ele já traduz pra gente, ele já resume, ou seja, foram criadas 28.900 vagas de emprego. Esse é o número, né? Isso aconteceu em janeiro de 2013. E aí ele continua falando que em janeiro de 2013, que é esse número aqui, foi uma queda de 75% quando comparado ao mesmo período, portanto janeiro, de 2012. Então no fundo o problema é bem mais simples do que ele se apresenta aqui à primeira vista, né? Porque tem muita coisa, muita informação, números que dá medo de pensar em usá-los em cálculos, mas aqui não. O que está acontecendo é que em janeiro de 2012, eu tive uma quantidade de vagas criadas. Em janeiro, também em janeiro, no mesmo período, de 2013, eu tive uma outra quantidade de vagas criadas. Essa quantidade a gente conhece, 28.900 vagas. Essa quantidade a gente conhece em janeiro de 2013. Em janeiro de 2012, essa a gente não conhece. Essa é a pergunta. Qual o número de vagas criadas em janeiro de 2012? E o que a gente sabe pelo texto é que em 2013, esse número 28.900, sofreu uma queda de 75%. Ou seja, daqui pra cá, diminuiu, reduziu 75%. E a pergunta é quanto que era esse X, tudo bem? Eu vou fazer a resolução correta aqui. Existem várias formas de organizar isso, mas todas elas corretas, tudo bem? Mas depois eu vou te mostrar um erro gravíssimo que se costuma cometer aqui, porque caso seja o erro que você cometeu, eu tento te explicar onde você errou, tudo bem? A gente tenta explorar também esse erro pra gente aprender com ele. Então vamos lá. Um número que antes era X, e eu quero que ele fique 75% menor. Vamos fazer uma revisão rápida. Se eu tenho um número que era X, e eu quero que ele reduza, reduza 10%. Se ele vai reduzir 10%, ele vai passar a ser agora só 90% do que ele era. Concorda? E quanto que é 90% de X? 0,9X. Então o X, se ele reduzir 10%, ele passa a ser 0,9X. Vou fazer mais uma revisãozinha. Se o X reduzir, por exemplo, 20%, ele passa a ser só 80% do que ele era, só 0,8X. Pegou o esquema? Se eu te der uma porcentagem, você vai ter que completar o 100% na sua cabeça, e essa é a multiplicação que você vai fazer. Então, qual a redução de 20%? É 0,8, é o que falta pra chegar no 100%, que é os 80%, vezes o X. Tudo bem? Então o que acontece é o seguinte. Se eu tinha um X aqui, e eu quero reduzir 75%, significa, olha, com uma redução de 75%, eu só vou ter 25% de X aqui. Se teve uma redução de 75%, só tem 25% do X aqui. É assim que se reduz 75% em alguma coisa, multiplicando ela por 0,25. Isso daqui é 0,25X. E agora eu vou passar esse 0,25 dividindo, e vou encontrar o valor do X, que é a resposta da minha pergunta. Então o meu X é 28.900 dividido por 0,25. 28.900 dividido por 0,25 dá 115.600 vagas. Essa foi a quantidade de vagas de emprego criadas em janeiro de 2012. Pode ver que se você reduzir 75% nesse número, dá 28.900, o que estava lá na alternativa C. Legal? Qual é o erro muito, muito comum que se comete aqui? Como eu disse, tem várias formas de se organizar essa ideia, mas a ideia tem que ser essa. Por exemplo, tem gente que prefere fazer uma regra de 3. Tem gente que vem e faz assim, ó. Se reduziu 75%, então esse número em vermelho, 28.900, é só 25%. Que é o que eu escrevi aqui. Mas a pessoa prefere escrever de outra forma. Tipo assim, 28.900 é 25% do meu total. Então 100% do meu total é quanto? X. Esse mesmo X aqui. Isso é uma outra forma de organizar a mesma coisa. Pode fazer a multiplicação cruzada que você vai ver que você vai realizar exatamente esses cálculos aqui. Tá? É só uma outra estética. O que eu quero falar é de uma forma errada de se encarar esse problema. Qual é a forma errada de se encarar esse problema? Não tô falando de um outro jeito de escrever. Tô falando de um outro jeito de pensar. E esse pode estar errado. Ó. Tem muita gente que olha e fala assim. Bom, se daqui pra cá tem que diminuir 75%, pra esse número virar esse, ele tem que diminuir 75%. Então pra esse número voltar a ser esse, ele tem que aumentar 75%. E aí as pessoas querem pegar esse número e dar um aumento de 75% dele. Pra tentar voltar aqui. Embora esse raciocínio pareça correto, ele não está correto. Tá? Porque quando a gente fala que esse cara reduziu 75%, ele diminuiu. Ou seja, vagas de emprego deixaram de ser criadas. Quantas vagas de emprego? 75% deste número. Esta foi a redução. 75% do X. Quando você faz o caminho inverso, você tá explorando assim. Ah, eu vou pegar o 28.900 e aumentar 75%. Agora, você tá inventando aqui na sua cabeça que o número a mais de vagas é 75% mais deste número. Quando você faz o caminho correto, você considera 75% deste número de redução. Quando você faz o caminho errado, você considera 75% deste número pra aumento. Essa é a diferença. Você erra, você comete o equívoco em quem é o 100% do seu exercício. Talvez, se você não conseguiu fazer o exercício, seja porque você interpretou dessa forma, tentou fazer isso, às vezes até com outra estética, com outra forma de organização. Mas esse é um erro muito grave. Tem que tomar cuidado porque ele é muito fácil de ser cometido mesmo. Legal? Espero que você tenha me compreendido aqui e a gente se vê nos próximos exercícios. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL